Olá, muito bom dia! Você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde e de alimentação. Pois quem nunca ouviu da avó ou da mãe que o ovo é rebozo? Ou viu nas redes sociais alguém postando que água com limão em jejum ajuda a emagrecer? A alimentação é cercada de mitos e verdades que vão além da polêmica dúvida que já fez parte da vida de todos, de que manga com leite faz mal. E é por isso que mais uma vez a gente convida a doutora Alcione Altini para estar aqui conosco, nos ajudando a esclarecer essas dúvidas, o que é mito, o que é verdade, Tudo isso falando de alimentação. Pode chegar aqui comigo, doutora, tudo bem? Tudo! Hoje aí falando sobre esses mitos e verdades, até porque realmente temos várias crenças, várias crenças populares sobre o ovo, sobre a água com limão, até a manga com leite que fez parte da nossa infância, doutora. A alimentação é cercada de mitos e verdades. Ela é cercada de mitos, de verdade, de coisa errada, de coisa certa e eu diria que quando a gente fala de alimentação é muito complexo, porque não é só, a gente não fala do alimento em si, mas a gente tem que falar do tipo de preparação, como você armazena esse alimento, Então tudo isso constitui o final para saber se ele vai te fazer bem ou mal. Então hoje a gente vai falar dos alimentos conhecidos popularmente como remosos, dos termogênicos e também dos cancerígenos. Então eu queria começar pelos remosos. Existem alimentos remosos, doutora? Essa questão é uma questão que ela é muito discutida. Por exemplo, o dito popular diz que o ovo é remoso, que a carne de porco é remoso. Quando a gente vai na literatura, quando a gente vai perguntar o que que torna um alimento remoso, é aquele alimento, por exemplo, que vai dificultar uma cicatrização. Então é mais ou menos isso, é um alimento que tem uma carga de sal maior ou uma carga de gordura maior. Isso que caracteriza um alimento remoso. Mas assim, na prática clínica, a gente não tem essa história de remoso. A gente tem assim, alimentos que contribuem para a inflamação e outros alimentos que atrapalham a inflamação. O ovo que a gente acabou de colocar aí na tela, eu acho que é o que mais causa essa polêmica sobre ser remoso ou não, né doutora? Isso, aí a gente, quando a gente vai buscar isso na literatura para saber por que que o ovo é remoso, porque primeiro vamos falar, quem é o ovo, né? A gente tem uma albumina, que é a proteína de alto valor biológico que caracteriza, que está lá na clara. A gente tem algumas vitaminas importantes lá na gema, então o ovo é considerado hoje um alimento importante na alimentação. Ele é um alimento, por exemplo, que tem uma proteína de alto valor biológico, tem vitaminas importantes. Então ele ajuda na formação de novos tecidos, que iria ajudar na formação de uma boa cicatrização. Próximo alimento, então doutora, coloquei um pêssego novo, fiz um brinco novo na orelha, fiz uma tatuagem, carne de porco, bacon, essa família. Essa família tem o que? Caracterizada por uma quantidade grande de gordura. O bacon a gente tem o que? O bacon geralmente ele foi defumado, ele foi salgado. Então ele traz os componentes dele, isso, uma quantidade grande de gordura, ele traz sal e ele traz essa característica, esse componente da defumação. Então ele pode atrapalhar sim a cicatrização. E esse remoso seria por quê? Porque ele tem essa carga grande de gordura, tem o sal ou tem essa questão aí dele ser defumado. Que isso também seria um, vamos dizer assim, um fator que vai dificultar a cicatrização, como a saúde em um todo. Falando sobre essa cicatrização, existem alimentos que ajudam na cicatrização? A gente selecionou alguns alimentos ali, eu gostaria que a doutora confirmasse se eles ajudam ou não. Coloca na tela então os alimentos que ajudam na cicatrização. A gente tem ali o peixe, o salmão, a gelatina, o morango, a laranja e alguns legumes com a berinjela, cenoura e tomate. Ajudam ou atrapalham? Eles ajudam. Eu até gostaria de falar. A gente tem ali um peixe que tem ômega 3. O ômega 3 tem uma característica, tem um componente chamado ômega 3. O salmão tem esse componente. Então esse componente é um anti-inflamatório, então ele vai contribuir para uma cicatrização. A gelatina tem o quê? Ela tem lá colágeno, então ela contribui também para uma boa cicatrização. Ali eu tenho cenoura, que tem carotenos, que vão ajudar, são componentes importantes. A laranja tem vitamina C, que também participa desse processo de cicatrização. Então ali a gente tem uma gama de alimentos que vão contribuir para essa cicatrização, por ser rico em vitaminas, por ser rico em minerais, por terem fibras e por terem, por exemplo, proteína e por ter o ômega 3. Colocando mais uma vez os alimentos que ajudam na cicatrização na tela, para a gente entender agora se existe uma restrição de público que possa consumi-los, doutora. No caso do diabetes, eu teria restrição na gelatina que teria o açúcar, que ele teria que usar uma gelatina que não tivesse o açúcar. Mas os outros alimentos, eles estão praticamente liberados para toda a população, depende mais da quantidade. O morango, ele também é fonte de vitamina C e ele, pela coloração vermelha, ele também tem antioxidantes que colaboram aí para formar uma boa cicatrização. Se fosse para facilitar o entendimento do leigo em relação aos benefícios dos alimentos que ajudam na cicatrização, as frutas, por exemplo, têm uma característica específica, frutas de determinada cor? Tem, por isso que sempre a gente orienta que durante o dia você tem que comer frutas de diferentes cores, porque cada cor traz uma característica. Por exemplo, os amarelos, eles são ricos em carotenoides. Os brancos, eles têm uma característica de fazer vasodilatação. Os vermelhos, eles também são poderosos antioxidantes. E no geral, as frutas, elas têm fibras. E as fibras têm uma importância no seu intestino. E a gente não pode esquecer que o nosso trato gastrointestinal é o nosso maior sistema imunológico. Muito bem, estamos falando sobre mitos e verdades acerca da alimentação. É recheada aí de polêmicas que dividem opiniões. Então, você entende tudo o que é real e o que é falso, já já depois do intervalo que é bem breve. Muito bem, o nosso programa de hoje está falando sobre os mitos e verdades acerca da alimentação. Quem nunca ouviu aí uma crença popular e ficou na dúvida se fazia sentido ou não aquilo que a avó ou a mãe dizia a respeito dos alimentos. E com o boom das redes sociais, das celebridades mostrando o dia a dia na internet e até mesmo as blogueiras fitness, a fama que alguns alimentos ajudam a acelerar o metabolismo e melhoram a imunidade cresceu. Um exemplo é a água com limão em jejum. Aí eu pergunto para a doutora Alcione, água com limão em jejum, é de alguma forma uma bebida termogênica, doutora? Primeiro a gente tem que falar o que é a termogênese, né? A termogênese é a produção do calor pelo corpo, pelo organismo, para se manter a temperatura. Então, para a gente ter uma temperatura, o nosso organismo trabalha para isso. E alguns alimentos, eles aceleram essa temperatura, eles aumentam essa temperatura, então eles têm um gasto maior. Então, baseado nisso, a gente tem alimentos termogênicos que ajudam a perder peso. Então, a água com limão é um alimento termogênico? Aí tem alguns pontos para ser discutido. Essa água é gelada? Porque tem alguns estudos que falam que quando você bebe a água gelada de manhã, o seu organismo, tipo, precisa esquentar essa água. Então, ele teria que aumentar essa temperatura e por isso seria termogênico. O limão, ele tem uma capacidade de fazer uma vasodilatação. Então, você vai fazer mais xixi, ele dá, tipo, uma desinchada. Então, ele também teria essa ação no organismo que vai te dar um bem-estar. Então, por isso que a água com limão, a água gelada, ela está relacionada a essa questão da termogênia, da termogênese. Mas, no caso, a água com limão em jejum, gelada. Porque há até aquelas que possam, que mostram ali, que consomem quem. Isso, porque o limão, isso, o limão, ele tem essa característica de fazer essa vasodilatação. Quando ela faz, o limão faz essa vasodilatação, por isso que ele está, por exemplo, ele diminui a pressão arterial, porque você faz o quê? Você vai fazer mais xixi, você não acumula tanto líquidos. Então, isso também vai te dar um bem-estar. Mas ele não está diretamente ligado a termogênese, que ele vai, por exemplo, aumentar essa energia. Diferente, por exemplo, da pimenta, que tem essa capacidade, diferente do café, que também faz isso. Existe alguma comprovação de que a água com limão, pela manhã, ajuda na melhora da imunidade? Ele melhora na imunidade, porque, como eu já falei, o nosso trato gastrointestinal é o nosso maior sistema imunológico. E a água com limão, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que acelere, por exemplo, a peristalse. Então, você pode ir ao banheiro com mais facilidade. No geral, a gente tem ali alguns alimentos considerados alimentos termogênicos. Queria colocar na tela para a doutora pontuar um a um dos alimentos considerados termogênicos. Temos ali o café, a pimenta vermelha, o gengibre e também a flor de hibisco para o chá de hibisco. São realmente alimentos termogênicos? Eles são alimentos termogênicos. Tanto o café, a pimenta, principalmente a pimenta vermelha, o hibisco, que na verdade o hibisco não é feito daquela flor, né? O hibisco é outra coisa. Isso. E eles têm essa capacidade de aumentar esse calor no organismo e, consequentemente, vai produzir mais, fazer com que o organismo trabalhe mais e daí ele tem essa característica de ser termogênico. Se fala muito em alimentos termogênicos, mas a gente também tem que tomar cuidado com o alimento termogênico. Por exemplo, as pessoas que têm pressão alta, pressão arterial alta, hipertensão, eles não podem estar usando esses alimentos com frequência. Pessoas cardíacas também, porque esses alimentos vão acelerar os batimentos cardíacos. Então você também não pode estar usando com frequência pessoas que têm algum problema cardíaco. Mas eles vão funcionar da mesma forma com que, supostamente, a água com limão agirir o nosso corpo? É como se esses alimentos, o café, a pimenta, eles esquentassem o corpo e elevassem a temperatura ou acelerassem o funcionamento do corpo? Exatamente. Ele vai acelerar esse funcionamento, esse metabolismo. Então, quando ele acelera esse metabolismo, ele pode ter esses sintomas, os batimentos cardíacos podem aumentar. Então, isso são alguns inconvenientes em algumas pessoas, tipo, com pressão alta, pode elevar ainda mais essa pressão. Então, a gente não pode estar utilizando nessas pessoas. Então, a ideia de que os alimentos termogênicos é como se o meu corpo fosse uma máquina e eu acelerasse o processo de produção para gastar mais. Só que todos esses alimentos, eles têm que ter um acompanhamento por um profissional. Porque, às vezes, você pode estar utilizando uma quantidade maior do que deve e você pode ter esse inconveniente de acelerar os batimentos cardíacos, elevar a sua pressão. Então, você tem que tomar cuidado com a quantidade desses alimentos. Esses alimentos, eles devem ser inseridos dentro de uma alimentação saudável. Então, você tem que estar acompanhado por um profissional. Tem outro item, outro alimento, outro ingrediente que ganhou destaque, né, nos últimos anos, entre as celebridades, entre as blogueiras fitness e tudo mais, que é o óleo de coco, doutora. O óleo de coco, ele tem alguma relação com os alimentos termogênicos ou não? Ele tem, ele também é considerado um alimento termogênico. Só que o óleo de coco, apesar dele ser um óleo de origem vegetal, ele é um óleo de palma. Então, ele é considerado uma gordura saturada. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela não recomenda o óleo de coco para ser utilizado como, vamos dizer assim, um ajudante aí para emagrecer. Porque ele também traz as contrasindicações que ele pode aumentar o colesterol e tudo mais por ser uma gordura saturada. Só lembrando, o que é uma gordura saturada? É aquela gordura igual a gordura da carne. Então, ela traz alguns malefícios. Então, apesar do óleo de coco ser termogênico, ele também tem que ser utilizado em quantidades moderadas e tem que ver quem é que vai utilizar isso. Por exemplo, se a pessoa já tem uma dislipidemia, que é o colesterol alto, ele tem que tomar cuidado com isso. Muito bem, estamos falando de mitos e verdades acerca da alimentação. Se você de casa está interessado no assunto, está gostando de esclarecer tudo isso, fica ligado conosco. Daqui a pouquinho tem mais. Já de volta hoje a receber a doutora Alcione Altini, nutricionista, para falar então sobre os mitos e verdades sobre a alimentação. Então, por fim, a gente vai falar dos alimentos cancerígenos. Doutora, mito ou verdade que eles existem? Eles existem. E outra coisa que a gente tem que falar é do número de casos novos de câncer no Brasil. Tem aumentado muito. E isso está diretamente relacionado a essa transição nutricional, a esses alimentos exagerados de açúcar, de gordura e, principalmente, dos industrializados. A gente tem que falar disso até como prevenção do câncer. A gente, então, existem realmente estudos que comprovam que eles podem estar ligados ao desenvolvimento do câncer. Isso. E é interessante, Renata, porque a gente tem alimentos que estão relacionados ao desenvolvimento do câncer, mas a gente também tem alimentos que combatem isso. Então, para você ver a riqueza dos nossos alimentos, a gente vai ter alimentos que estão aí, que já estão comprovados dos benefícios para prevenção e até de alguns tratamentos, e a gente tem os outros alimentos que induz a essa formação do câncer. Que alimentos seriam esses, doutora? Por exemplo, a salsicha é considerada um alimento cancerígeno ou não? Ela é considerada um alimento cancerígeno. Por que ela é considerada um alimento cancerígeno? Além da carga de sal que ela tem, ela tem, por exemplo, aquela coloração da salsicha, ela é usada um produto que é altamente cancerígeno. Assim como as carnes embutidas, você sempre pode verificar que essas carnes, elas têm o quê? Uma aparência bonita. Então, essa aparência é através de quê? De formulações, né? De coisas inventadas em laboratórios e são altamente cancerígenos. Além da salsicha, que outros alimentos? Os embutidos? Todos os alimentos que são altamente industrializados, que a gente até já falou aqui no programa. Então, aqueles alimentos que você vê lá no rótulo nutricional, que tem mais de cinco ingredientes, são todos os alimentos que você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, por exemplo, caldo quinoa. Você sabia que o caldo quinoa, ele vem lá do petróleo? Então, isso é altamente cancerígeno. No início do programa, eu já falava do seguinte, que os alimentos, é muito complexo você estar falando dele, porque inclui o alimento em si e depois a questão de como você prepara esses alimentos e como você armazena esse alimento. Então, toda essa etapa, ela tem alguns ingredientes que são altamente cancerígenos. A forma com que você prepara a carne, que eu gosto de falar porque as pessoas falam assim, Ah, e a carne é cancerígena, tem que tirar da alimentação? Não. A carne é um alimento importante. Agora, depende da forma como você prepara. O tipo de carne que você escolhe. Por exemplo, a carne com mais gordura, porque a gente sabe que a obesidade é um fator que predispõe o câncer. Então, carnes gordas, elas são, elas induzem ao câncer. Por quê? Principalmente a carne assada, ou que são levadas a alta temperatura para o preparo. Essa gordura, ela cai, por exemplo, na brasa. Aí, forma um produto chamado acroleína. Essa acroleína é altamente cancerígena. É a mesma substância que está lá nos defumados. Por exemplo, no bacon, na linguiça, a gente também encontra isso. Até mesmo porque os enlatados, eles têm um prazo de validade maior. Porque ali foram utilizados compostos para garantir essa durabilidade e é isso que pode ser, pode trazer malefícios para a nossa saúde. Exatamente. A forma com que isso é armazenado, por exemplo, se é armazenado num plástico, a gente sabe que tem o bisfenol. É comprovado que o bisfenol, ele tem essa atividade cancerígena. Outra coisa, a gente viu que o café termogênico, ele tem flavonoides, ele tem antioxidante. Agora, quando você vai tomar o café quente, coloca num... Esse nosso hábito aqui, do dia a dia, no trabalho. Exatamente. No copo plástico, ele vai liberar essa substância cancerígena através do bisfenol que a gente encontra em plástico. É só no copo plástico? Não. A gente encontra bisfenol nas mamadeiras, a gente encontra bisfenol, esses plásticos de armazenar alimentos. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Não se coloca alimento quente em plástico que tem bisfenol. Nada de tomar o cafezinho no copo descartado. Nada, nada de tomar o cafezinho. Vai fazer mal à saúde e ainda vai prejudicar o meio ambiente. Com certeza. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, o tipo de carne, a forma de preparação. É melhor você preparar essa carne como? Cozida, assada no forno, que não exponha a altas temperaturas. O excesso de açúcar, adoçantes, eles também têm risco de levar algum tipo de câncer. Então, a gente evita esses alimentos. O micro-ondas. Boa pergunta. O micro-ondas, ele é cancerígeno, né? Faz mal? Olha só. O micro-ondas, ele não vai mexer com a molécula do alimento. Ele não vai alterar essas moléculas do alimento. Ele vai só o quê? Esquentar o alimento. Mas isso, desde que você não coloque lá numa vasilha que tenha bisfenol, certo? Outra coisa. O micro-ondas, aquela radiação que ele produz, não pode sair do micro-ondas. Porque o micro-ondas é preparado para que aquela radiação não saia pela casa. Mas uma vez que o seu aparelho não esteja fechando corretamente, ou que ele, por exemplo, está disparando, aí sim, tem um risco de trazer essa radiação para o alimento ou para a pessoa que está manuseando esse micro-ondas. Muito bem. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Doutora, é tão bom conversar com a senhora aqui. O nosso programa vai esclarecer tudo isso. Obrigada mais uma vez. De nada, eu agradeço. E a próxima vez a gente vai falar dos alimentos, né, que combatem o câncer. Assim como a gente tem esses alimentos, a gente tem os que previnem. Então a gente vai falar disso também, porque senão as pessoas vão falar, mas tudo que a gente come vai trazer... Não, não é bem isso. Na verdade, todo alimento tem os dois lados, né? Eu tenho os dois lados, a forma de preparação, como você armazena. Então a gente tem que ter esse conhecimento para a gente evitar alguns tipos de câncer e alguns tipos de doença. Muito bem. Sábado que vem nós estamos de volta. Você é de casa. Ótimo fim de semana. Aproveite bem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.